Mano, eu tô tomando tiro parado, velho Vai, 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 pode ir, pode ir, vai, vai, vai Vai, vai, sim, sim, vai, cala Não, 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 só pega o raio, foca no raio Mata ele, mata ele, se você pega o raio, solta e mata Vai, vai, seu ruim Tá, foca, me dá pra hard, pra mim fazer paf Te van a matar Ai, 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 ai Salí, salí, Iron Man, Iron Man Veni, niñecito No lo veo Que está pasando No tengo ganas Que atrevido Pricoteado Che, me olvidé de las copas Na puta madre, me olvidé de las copas No jogo a este, tranqui Que ando Oh my god Dámelas a un huevón Cachete, te pegue Eu vou ganhar no splash, 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 pode descer como tia Pai, usame a unha chico aí, pode descer, pode descer, vai Ok, ok, nos cairam você Pai desce, vai Não, não Pai desce, pode desce Boa Nice caralho Você está no chiche, você está no chiche Você está no chiche Você está no chiche Você está no chiche Ah não, terror amigo Não me veia, não me veia igual Ah, miralo Se está divertindo o muchacho No Por isso me dizem chicheado Não, não, não Pingo, não Não, não, amigo Por que? Por isso Cuidado, cuidado Me ajuda Nice, estou vigilando Tá Vem, sai comigo Nice, eu preciso de match 0 Aqui Nice Saindo 30 Moe, moe Faz o teu Max Zero Pegou Você é high acho, não? Não O high não esploma Atrás Você é o melhor Meu Deus 3, 1 Boa Nice Nice Não deixa ele vai, não deixa ele vai Tem que matar esses caras Vai atrás Tá, não guiou Nice 30 Pegou a finish Não, está aí em baixo Mas, está aí Pegou de cima Pegou de cima Pegou de baixo Pegou de baixo Pegou de baixo 50 Matei um Matei outro Meu Deus Uau guys Nice O que foi? Tengo um vídeo aqui que não para de subir, boludo, que asco O que é a agenda de luz? Não posso acreditar Não temos mais, realmente Não tenho mais Seita ali por blah, de coisas Fiquei ali por trás 되 entrar Fiquei ali Eu me deixei mesmo O clipe Não, não Eu me �este Estava perpendicular além de impression Não tinha messes 24 Está, eu vou ver 26, 26, RG L 33, 33, 33, matei Super Dave, matei Não tenho mais, não tenho mais Vamos 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3, 3 Tem que subir, tem que subir E Tann, e vai Basta 1 1 vida, 1 108, matei Mata! Algo de mierda! É o mesmo, como um viejo Quedate quieto Algo loot, algo loot Algo, vim outro, vim outra gente Preparate paladita de arriba Mano, manda disolvete Revivido No, esse se foi clipeado Não sei, mas se foi clipeado A esquerda, vim, vim, vim Si, si, manda disolvete Nada mais Atrás É, se me tem que matar, tá só, tá só Para... Flopper e Splash Ilha, vim, vim, vim Ilha No, uso de una bolinha mala, puta Esos ta Íl-requad Gavin A guarda Você não vai voar? Famile, famile, famile! Eu não passei! Eu não passei! Eu passei, eu passei! Eu passei, eu passei! Eu passei, eu passei! Oh meu Deus, amassado! Tem 100! Tem 100 outros! 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 Tem outro! Não, não precisa! Está junto com o King e K2! Ataquea! Me faz aqui as patadas... De que são as random scrims? Ooooo! Eu tenho! Concha, eu moro! Temos que jogar! Eu, King, eu espero que você entendesse! Alguém consegue o Glee comigo? Nada! Mata aí, eu passei! Mata aí um! Nice! Estão cando! Comigo, comigo! Mata aí outro! Tô conseguindo! Boa, King! Caralho! Comigo, comigo! Fechei box! Tá! Boa, boa! Só você virar! Boa! Boa, King! Caralho, mano! Boa! É! Quanto queres? Ai, padre! Ai, padre! Tio! Tio! No se vale irse! Perfecto! Me mataste a Loterno y sus carajos! Buenísimo! Si, pero... No se como no me mori! Tito curarme tio! Mató aí, mató aí! Maté a 2? Listo, listo! Que alnoque! Me curo! Cerrado full distance! Cómo no tengo arpón? Tio, ropa! Tio! Me mori tio! 230! Que... Que bueno flow! Éste! 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 Me pico! Tio! No te igualas! No te igualas! É malísimo! Pige! 20! Ok! Tio, no me voy a caer o si! Ah, no, no! No, no, no! Me volví con... Ahí está! Ahí está! Borra, boling, bans! No preciso! Cero, no! 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 Que linda a porta do ship, boludo! Que haces? Que haces? Que haces? Mira que ingredine, amigo! Meu amigo! Tranme carrea! Bien! Ok, mates! Boa! Eu estou tentando abrir os damas! Matei um! Pode descer mais low ainda! Pode descer mais low! Desce, desce, desce! 6 builds, agora eu tenho que fazer refresh! Outro caigas! Oh meu Deus! Tem que lucha! Tem que ir para... Tem que ir para... Tem que ir para... Agora sim, vamos guardar... Tem que ir para... Alle rea! Tem que ir para... Es necesario traer... Mete! El mínimo! 100, Tup, Tup Centro pra dentro 80 bytes Ok E o outro Tup, outro Tup Não se me deu louco Qual é o FODMICROBAD? São Hum, mano eu acho que Da porra já Puxar que ele peguei um cara pra... 2 em 2 Boa Ah, eu gostei, chupinho Ah, meu xiiiit Por isso você se cai a pedaço Tomei uma minha voz, retorei 2 de vida e matei Tô Tava na vida, tava na vida Tava na vida, Tachini Sou eu, sou eu Permiso Era o camuflagem, o que vem aí, o que disse 1 Tup, tup Para o centro, para dentro Tremendo raro, não sei parar de mover É o mesmo 100, tup, tup Para o centro, para dentro 80 light Ok Ah, guai Não posso acreditar Não Que? Estou ganando Posição fli... Um... Concha de tu madre, Zniperop Fui jove de remir punca Cuidado, son que, oh, 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 oh Ei, teme, 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 teme una ventanita, una ventanita amigo Rápido Voy, voy, voy Mate, vato Sí Eu tenho 4 de ping, amigo. Tira a guia. Eu também. Eu tenho 1, boludo. Ai, que paja. Me dan também por la guia, boludo. No. Eh, o pior é que quando subisse o tweet me começaram a variar porque se pensavam que lo ponían en serio, pendejo, hijo de remil. Puta, boludo. Acabas de cagar, é o melhor flip que havia visto no vídeo. Ah! Matem! Filo da puta! Onde eu acho? Onde eu acho? Onde eu acho que ele vai? Ele vai e que feita comigo Vai lá, cara, vai Onde eu acho que ele vai? Ah, chinchu Ven conmigo, veni Dos conmigo Onde eu corre Le puedo cerrar de una? Conmigo tio Está solo, está bego Está el, está el ludo Conmigo, 130, mate Acá, acá el otro, acá el otro Tengo el otro Uno, vea, mate Ah, eran dos Eita, parejo dura Tem muita mat, né? Muita Está jugando aqui, então Um caralho na minha box 200 WTF Acabais na misión Na misión Cado Te? 200? No, shake, shake, shake Ah, ah, ah Quase Quase Acá não passaram muito mal Estou cansado 3, 2, 1 Vai Matei, matei, eu caí Matei, eu caí No Matei, eu caí, eu caí Eu caí no nosso Estou cansado, estou cansado Vem, eu caí no meu dele Matei, matei Matei, eu caí Faça, eu caí no meu Vai, vai para o meu Vai para o meu Vai para o meu Vem, caí, vamos no seu Vem, caí, vamos no seu Vem, caí, vamos no seu Matei um Matei um Matei outro Vem 5 Vem cá 5 aqui Ok, volto Vem, aqui vamos poder matar a Ankara 200 Vem E aí Matei Eita Ah, tem uns caras chegando agora, King, agora. Cadê? Espera, não tem que... Que isso, Roger? Ainda tem que deixar ele passar. Filho de tudo. Oxi. Passou um cara daqui. Ai! Ai, King. Ó, chicos. Meia comércio. Valeu. Por que é só ir? Ai! Cheguei tudo. Que porra! Achei... 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 Não dá certeza que não dá? Vou descer low. O raio tá ficando. Tem que vir aqui, olha. Tá vindo. Você tá pegado, Fred? Tá. Eu sei. Te matei. Boa. Outro cara aqui. Na cara. Veni, pelotudo. Oh, meu Deus. Ele não é só. Ele tá comércio. Cara, joga todo mundo junto, ok? Todo mundo junto. Vai todo... Outro cara aqui. Torei! Que? Matei, matei, matei! Olha onde é tudo? Tá, tá, tá. Eu vou com King. Eu vou com King, eu vou com King. Eu vou com King. Dice, dice, dice. Nice. Peguei por mim. Torei, mano. Vem, vem, vem. Tá na casa. Não se enteram, amigo. Rapi com 50, amigo. Tá na uma vida. Tá na uma vida, amigo. Tá na uma vida. Ojo, tá sendo al duro. Mate. Guarda, guarda o outro disparando. Mate. Torei, passe aca. Muele os dois. Nice. Ura! Vai pegue? Vamos. Tá loco, senhor. Sim? Vai, vai, vai. Torei, torei. Torei, torei. Torei, torei. Torei, torei. Torei, torei. Torei, torei. Para o final. Dois, um. Torei. Tem que sair aqui. Ah, mãos. Coitado desse cara. Foi boa, mas fácil. Oh!